Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um acampamento, mais uma pescaria, já são 10h25, o Elton já armou a barraca dele aqui, né Elton? Opa, já tá no jeito. Tá no jeito, vai sair para pescar agora? Vou ver se eu pego um peixinho para comer amanhã no almoço. Meu carro está ali atrás, deve estar aqui, aqui a minha barraca, logo aqui está o rio, riozão bonito, ilumina aí com a lanterra, não dá para ver não, mas ele está daqui uns 10 metros. E o friozinho está começando a chegar, o frio da madrugada, aqui está a minha barraca, meu colchão ali. E agora eu vou dormir, o Elton ainda vai pescar, amanhã a gente continua a nossa aventura, se Deus quiser. Hoje viemos só nós mesmos, só eu e meu filho. É gente que gosta dessas aventuras, né Elton? É, isso é muito mais. Não sei se a gente põe uma lona aqui em cima amanhã, mas eu acho que não vai ser preciso, tem muita árvore aí, né? É, também tem. Muita sombra. Não precisa, porque choveu, eu acho que não vai chover. É, chove não. Então é isso aí gente, espero que vocês gostem aí da nossa aventura e amanhã a gente vai filmar as pescarias. O Elton vai sair para pescar agora e eu vou entrar aqui para a barraca e vou ver se eu durmo. Boa noite a todos, amanhã a gente continua. É, amanheceu o dia, fez muito frio de madrugada. Vamos sair daqui, né? O Elton já está no rio pescando uma hora dessas com certeza. Olha o riozão aí gente. Top. O Elton já está no rio. 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 Esse cara está dormindo ainda. Pescou até de madrugada. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no primeiro dia de acampamento. Eu digo primeiro dia porque nós viemos ontem, né? Eu cheguei aqui um pouco mais cedo. À tardinha, armei as barracas aqui. Preparei o lugar aqui para a gente ficar. E o meu filho chegou. Era mais ou menos o quê, Elton? Mais 10 horas? 9 e meia, 10 horas da noite ele chegou. Nós dormimos aqui. Climazinho muito bom. Friozinho gostoso de madrugada. E agora pela manhã nós já tomamos café, né? E vamos agora sair para pescar. Dessa vez eu não trouxe nem um drone. Porque eu não vim para filmar com drone. Eu trouxe várias de pesca, né? Eu gosto de pescar com molinete. E o Elton gosta de pescar com carretinho. Aqui são minhas varas. E trouxe o detetor de metal também. Que a gente passa nos lugares aí que tem muito vestígio de... De ter algum minério. Eu trouxe aqui o TX850. E é isso aí, gente. Nós vamos sair para pescar. E mais tarde a gente mostra aí para vocês... O produto da nossa pesca. Aquilo que a gente pegar, que vai mostrar para vocês. O Elton pescou essa noite. Pegou aí já uns mandis. Umas branquinhas. E... E já dá para fritar, né Elton? Já dá para fritar. Mas aqui é muito bom de peixe, gente. Nós vamos pescar agora durante o dia. O dia tem alguns amigos nossos aí também pescando. E só de estar acampado em um lugar como esse aqui... É legal demais. Eu vou fazer uma vista aí do local para vocês verem. Olha aí, pessoal. Nosso acampamento hoje. Aqui está... A minha caixa com o rancho. Nossa mesa aqui. Cadeira. Um tripé aqui para filmar. Pendente aqui para clarear à noite. Uma lâmpada ali. Inclusive está acesa ainda. Olha aí. As botinas aí para... Usar mais tarde. Esse aqui é o meu filho, Elton. Que hoje vai ser também o nosso cozinheiro. Aqui tem um... Um fogão improvisado. Ali na frente tem outro. Falta de fogão e de lenha não é, né? Tem bastante, mas eu trouxe uns... Uns fogareirosinho a álcool também. Ali tem um pessoal pescando. Ali a barraca do Elton. E a minha é essa aqui, ó. É uma barraca para... Dá para dormir até oito pessoas. Ela tem um metro e oitenta e cinco de altura. A gente pode andar... Tranquilo aí dentro dela. Olha aí. Muito legal, gente. Só esse clima aqui já... Já compensa. Olha aí, meu amigo Manuel. Meu amigo Manuel. Foi? A amiga do meu amigo Manuel. A Rosilene. A Rosilene, né? A Mônica. Nossa grande amiga Mônica. Meu grande amigo Davi. Cuidado. E aí tem jacaré para caramba. Tem sereia. Sereia? É, sereia. Sereia do bolo. Está me dando vontade de entrar nessa água. Tomar um banho. E aí, seu Manuel. O que é que o senhor está achando da pescaria hoje? Uai, hoje eu peguei um. Só um? E eu que não peguei nenhum. Um menor. Essa noite eu vim para cá, mas não tive paciência não. Não sei se era branquinha ou se era lambari. Estava roubando as iscas demais. Eu digo, não. Agora é dormir. Branquinha, né? Tinha muito aí. Agora o Elto pegou. O Elto pegou o mandio. Pegou. Pegou uns trenzinho aí. Vocês liberam para me pôr no canal? Não liberam? Eu tenho que pagar os direitos demais? Não, desse jeito não vale, Mônica. Você pega e solta. Vocês me dão o direito demais para pôr no canal ou não? Não fala para a minha família que eu não fui cá lá hoje. Essa aqui não quer que a família dela saiba que ela não foi para o trabalho. Inventou que estava doente para vir pescar. Descobri. Descobri. Os que não são inscritos vão se inscrever só para ver. Cadê? Mostra aí. Deixa eu ver aí. Só um minutinho que está só. Está bom. Vou pegar na filmagem aqui o tamanho da férias. Deixa eu dar um zoom aqui. Lembra o tamanho daquela? Olha aí, rapaz. Olha, eu achei que está me animando. Bonito para caramba. Eu acho que eu vou fazer isso também. Vou entrar na água e sair mergulhando, procurando eles. É, pessoal, vou cortar aqui, viu? Aí, na continuação, eu mostro para vocês aí, a gente pescando. Vamos fazer um fogo agora aqui para fritar uns peixes. Pessoal pescando naquelas pedras ali. A Mônica aqui marcando presença no nosso acampamento. Pegou muito, Mônica. O meu, Manoel, o Manoel que salvou. Olha, rapaz. A gente foi o Manoel, né? Só piauzão bonito, hein? Ah, Flamengo. Flamengo? Flamengo, né? Ah. Os caras lá estão pegando só piauzão. É, eles estão pegando muito. E aí, Manoel? Pegou muito? E o Davi, pegou algum? Pegou algum, Davi? Pegou algum? Pessoal, pega quando está no prato, né, Davi? Está no prato. Eu peguei só três, Sejael. Barrão, viu? Ele está pegando o perro, dá um barão, viu? Sejael. É. O Elton vai começar agora. Vai fazer o almoço aí. A gente começa. Eu vou pescar também. Só que eu só vou pescar mais tarde. Eu gosto de pescar de tardinha. Eu só peço com linha, né? Com molinete. Semana que vem vai ter essa quarta. Pessoal, o Manoel comprou uma chacra aqui também, né, Manoel? Compramos uma aí. Beleza. São boas aí. Nós também compramos. Aí somos quase vizinhos, né? Vizinhos. É o quê? Dá uns cem metros lá da rua para nós? Cem metros. Cem metros, né? Vamos começar a construir lá também, se Deus quiser. Fica aqui pertinho, pessoal. A nossa chacra, a chacra do Manoel. E a gente... Esse aqui é o nosso pesqueiro. Mas nós vamos... Depois que estiver pronto, a gente vai, enfim, dar morando para cá, né, Manoel? Morar. Porque não sai daqui, né? Sim, mora aqui. É. O Vilmar estava me dizendo que daqui a um ano vai ter portaria lá em cima, vai ter tudo. Vai ficar tranquilo, né? Mas é para a gente vir morar aí. Pois é, rapaz. Minha velhice, eu venho embora para cá. Tá bom, Manoel. Nós já estamos... O Elton pegou uns também aí. A gente vai fritar agora. Fazer um arrozinho aqui. Mais tarde a gente desce para lá para pescar. O tamanho da frigideira do Elton. Tem que arrumar. Vai fazer na lenda do álcool. O quê? O fogo? O arroz? Você que sabe. O álcool está lá dentro do carro. Tem cinco litros lá. Dentro do carro. Você acendeu os fogareirosinho aí e manda bala. É bom que não suja a... Não suja a vasilha, né? Vou pegar o álcool lá. Olha o fogareirozinho aqui, o álcool. A gente aqui é bom. Eu tenho um também guardado ali. Se quiser pegar, eu pego o outro também. Começou a cheirar. Mas frita rápido para caramba, né? Sim. Se quiser cuidar, até queima. Chapona de ferro dessa aí. Olha o tamanho da tampa dela. Dá para fritar até na tampa. Só não dá porque tem madeira aqui no cabo, né? Mas pesa, rapaz. Não dá para fritar até na tampa dela. O peixe está gostoso para caramba. O frito assim na hora é outra coisa, né? Tá. Olha o Elton ali, dando banho na minhoca. Banhando a minhoca, né Elton? Olha aí pessoal, tudo que eu peguei agora, o produto aí da pescaria, aqui tudo foi tu né Manoel? Foi, foi meus amigos aqui, aí fora os que eu peguei né, rapaz o senhor pegou uns dois ali, caramba eu peguei um que na hora que eu tirei da água o rio baixou meio pau, aí tá bom, aí fora que, filma aqui dentro aqui pra dizer que nós não tá só peixão mesmo, olha o tamanho daquele piauzão ali, piau três pintas, rapaz esse aqui tem camisa de pescador mesmo viu, é, mano, o homem é pescador mesmo, pelo menos de ilusão. Tratorzão dando uma limpada aqui na fazenda. Tchau. 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 Tchau.